Olá, mensagem de Deus para você, a prostituta Raab, conhecendo a misericórdia de Deus, converteu-se do seu mau caminho e passou a ser integrante do povo do Senhor. Todo dia, pelo Evangelho, precisamos receber em nós o próprio Cristo e, a partir disso, nós estaremos livres das garras de Satanás por toda a eternidade e seremos acolhidos no regaço amoroso de Deus para todo sempre. Hebreus 11, 31